Martim Gonçalves é um diretor da segunda geração de artistas modernos brasileiros. Ele pertence a uma geração de pernambucanos como a João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, e ele foi para o Rio de Janeiro no início dos anos 40. Lá trabalhou com vários atores e artistas do teatro moderno brasileiro, trabalhou com os comediantes, com os inbisque, ganhou prêmios e foi para fora do Brasil. E logo quando ele voltou, ele foi convidado pelo reitor Edgar Santos, naquela profusão de ações culturais da Bahia dos anos 50, a pensar e a criar uma instituição universitária de teatro. Então ela é a primeira instituição de teatro dentro de uma universidade da América Latina. E assumiu as mais diferentes frentes do teatro. Além de cenógrafo, figurinista, tradutor, toda uma obra de tradução pouco ou nada conhecida, sobretudo de um livro, de uma trilogia extremamente essencial para a área, para o campo teatral brasileiro, que é a trilogia Stanislavski. Foi ele que começou a traduzir. Aqui nessa escola de teatro, a gente não tem conhecimento disso, via aquele dinheiro americano da Rockefeller Foundation, entre outras ações que vão acontecer no Rio de Janeiro e São Paulo, além da cidade dele, que é Recife. Dentro da escola de teatro, ele deu apoio institucional e tecnológico para o surgimento de cinco grandes instituições baianas. Museu de Arte Sacra, o Centro de Estudos Afro-Orientais, o Teatro Vila Velha de forma indireta, sim, a criação do Terno de Reis, além do Museu de Arte Moderna da Bahia, esse é muito mais conhecido, com sua parceria com Lina Bombardi. Martim Gonçalves foi um homem muito instruído, muito culto, falava várias línguas, era uma pessoa que tinha feito um curso de medicina e ele abandona uma carreira de medicina para se tornar um artista. Então, antes de vir para a Bahia, ele já tinha passagens por escolas de teatro em Londres, na Inglaterra, e no Rio de Janeiro já tinha uma atuação, ele já era um homem premiado. Quando aceita o convite de Edgar Santos para vir para a Bahia, em 1955 ele vem, mas pede ainda, aquele ano, para fazer uma série de pesquisas para fundar, então, a escola, misturando experiências que ele tinha observado tanto fora do país, nos Estados Unidos, na Inglaterra, como também as vivências locais. ele visita muitos grupos amadores na própria cidade para, então, encontrar o que seria o formato da escola de teatro. A escola de teatro é importante para a cena de teatro, mas das artes em geral na Bahia. Eu morava muito longe daqui. E chegou a mim a notícia da escola de teatro da Bahia no sertão. Então, eu vim a Salvador para encontrar esse lugar, esse lugar onde acontecia a transformação de gente em gente da cena. Dentro do que era, era absolutamente avançado, absolutamente revolucionário, absolutamente importante e deu avanços para esse momento que a gente estava, para que chegasse esse momento. Então, viva a Escola de Teatro, viva o Martim dos Salvos e todos que estão por aqui. Legenda Adriana Zanotto